O Muro Isto Devo Zadoborai Heuakoribaro Name Upai O Muro Isto Devo Zadoborai Heuakoribaro Name Upai O Muro Isto Devo Zadoborai 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 Ekmatro marghol terare nirgunnam gun zagh ziboi Sraban kirtan maha bhakti asharan kora Godiga abunimai ziboshashtha manuishai He margok asharay karibar babe upadeh palu ke vol kripalu srimantahangkadev guru jana Kripalu barharbu maha pura madhav guru jana arpada He he tuke abe khamashtha jana ziboshashtha manuishai He jana guru jai jai karghu khana kora khose Ete ame khamashtha jane kambeshi parimane Bojipau ene dharane Ze binaguru sara ne bhakti to roti Mokuti kabohu nahay Athat guru asharay nakora koi Ami ziboi jadi bhakti marg asharan kori bole sesta koru Titiya hane eva ghatar Zalo logat hashto yamak hidhanta dise He karane ame guru asharay Pratik ziboi ame grahan kori bole lagiba lagiba lagiboi He jana hul ame gururu guru param guru shremanta hankar deva Aru he jana gurur marg Dar hankarai dile Ami maha murhamati apunahab maha mohanda Amar nizor boli 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 Ekunay Homast apunahab maha mohandar Arkhibadar bhal Amar ka khote Akhonat pobishto khoyase Akhomor Sanam dhanya Bhaagavad asharjo Bhaagavad pran upadhir evibhukito Amaroti shrodhara guru Aru haikya babzada Dihomohar rogubari onchalor Dighal doryoli gaobar Tera bahinda Ami tera Ami tera Azirpara Ad basar manuraguti Darhan baishido Aru tera Arkhih dhanna huye Azi apunahab Maha mohandar agrad Amritmai krishnanam Prakahkori boli Ho bidhapua goese Apunahab e amag Zee Ho bhaeggabanta Kori tuli le Ech homoshta khini Arkhibad ke bol Amar ka khote Akhana tu Pabishto Khojithoka Shrodhara Amar guru Aru haikya babzada Godiga ame Homoshta khini Apunahabar Arkhibad Amaru porat Zee kripa Burihhan kori se Ech homoshta Arkhibad Aru kripa Ami Khojkhya Prabhujanar Saran Kamalat Arpan Karah Khojshen Apunahabar Padad Hulad Amar Kaimma Kyanu Apunahab Maha Mohanta Arrami Maha Mohamati Khojh Khojshen Anu Sthan Bhajshen Khojshen Khojshen Amém. 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 Isso não acontece no mundo, a verdadeira, a verdadeira. Não é o problema não. Nós temos o máximo de tudo a nossa vida. O que nós temos que fazer com a verdadeira toda sua vida. E aí Manto kalenia zamo dute tanko kore ugrasthi. 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 Quando ele fala, até que em nome da obra, não da lei. Não dáThank, não dá para que ela seja conhecida. 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 Se formar um assunto para que não fosse conhecida, o mesmo que acontece com um signingista, é que ela tenha conhecido um mundo com um dos que se desenvolver, Tenei dharanek koribol Amei sesta koribol Lagiba E ahe khashtamak bare bare Uppadek pradhan koria Tatei amei sinta koribol Lagi Jadi na koru Tetei ahala amei tini din Na laga khat din E basar na laga Amei bare bare Basare basare anusthana koridha gilo E aro pora Laugh kinto amei barbikhe Nahaba Hikana amei nijag Bislechan koribol Akeba harba patame Aro nijag bislechan korileha Amei uttarpam Khe jana parambrahma Kripalu barharpo Madhav guru jana Hidhanta dile Jihetu satenna purna param Atmarupe hari Hridayata Asanta prakahi Tatei aindriyogon Bhuta prana Buddhi man Prabarte Jateko Jaro Rakhhi Etei khijana parambrahma Prabhubhagavanta Apunimai zibar Akal manushanamor zibar E nha Khamashta zibar Ghatte ghatte Prakahman khoyasa Kintu apunimai manushanamor zibai Bani kabo parare karane Khabidhahol Kintu itar praniye Kewol dhani prakahkoribopare Aro apunimai bani prakahkoribopare karane Apunimai khohozate Vuzipapo paru Shijana parambrahma Amar zibar Kintu apunimai Kintu apunimai Amogri har Khabdokhalopya Khingha Khanar mazat Ase Bangumai Murti Rupe Khe karane Khe pahane Saisa Apunimai Khevabhag Dhar Kintu Gurujanai Punashtra Kidhantadile Pratik Zibar Ghatte ghatte Mane Kharir Totte Paramatma Prakahman Khoya Ase Atei Aami Sinta Koro Jate Dini Dini Kajja Khushire Apunimai Ghaon Anushthan Bhaag Ujjjapan Koribole Jau Te Ek Khabdahman Agar Pora Paribek Nikah Koran Buljeta Vibasthah Rakhir Parishkar Parishan No E Vibasthah Tu Apunimai Palan Koribole Sashthah Koribole Utar Ki Utar Etai Heahul Letera Shthanad Ba O Parishkar Shthanad Bhakot Rupi Bhagavant Thaki Bhal Bhai Bha 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 Hegane Porishkar Amar Svohad Khandar Khoi Rakhiso Etai Sintakuru Paramatma Rupi Bhagavant Hridoi Padmat Ase Eta Hridoi Padmat Paramatma Bhagavant Thakar Vasa E Hari Rupi Namogri Hridoi Rupi Mani Kut Bhagi Zadi Kurshut Kapat Dambha Desha Ahongar Mad Maschaj Adi Adi Baya Svahab Bilag Gun Bilag Kere Zadi Hridoi Khan Bhari Thakke Bhagavant Thaki Bhhal Pabone Nisai Bhagavant Purok Thaki Bhhal Napai Kheri Karol Aami Kharbo Prath Nizak Bisle Khan Kori Ama Hridoi Thaka Baya Svah Bilag Akhuya Ap Priti Bilag Aami Kharbo Prath Nakh Kori Bole Sasta Kori Bole Kheri Khandar Ek Khariro Gara Kya Khab Parim Eti Khandar Nikah Monar Apone Moi Kharaki Khab Parim Aru Tetiyai Bhagavanta Puruk Apanak Mog Visara Dharone Kripa Kuribha Aru Nibisara Koyu Bhagavanta Apanak Mog Kewol Kripa Bari Han Kuribha Terar Bhak To Kishap Ek Kadok Khandha Krishna Parampuruk Prabhu Bhagavanta Khandar Issa E Ek Kadok Khandhar Jariyote Padrasandai Amak Prakah Kurile Z Sri Krishna Z Dhu Vankha Dhangkhar Issa Aram Muni Kholar Abhihap Padrasandai Harvopatram Hidhanta Dhu Hidhanta Tris Harvopatram Jaiya 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 God Jaiya 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 Hidhanta Leileguna Nama Eram e Zahara Vibhuti Maccha Adiabhataara Ehenaya Krishna Ko Kuti Kuti Namaskara Zaya Zaya Zagata Zanaka Krishna Lama Patoki Uthorui Zara Leileguna Nama Zagata Pitri Krishna Ram Khejana Zagata Zanaka Prahubhagavanta Ishar Krishna Namad Zadi Apanimai Zivayi Ashray Gahan Garibaparo Khejana Mahapapi Choleo Khejana Mahapapi Choleo Khejana Mahapapi Choleo O que é isso? O que você falou dewhiches? O que é isso? O que Deus fazia um filho de Deus forte, Deus, Deus equei crescente a uma palavra de Deus, 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 Deus equei que a palavra de Deus, Deus equei, poderoso, 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 poderoso. Tudo isso, Deus e do mundo. Então, este mundo é uma verdade. Este mundo é um problema, este mundo está na vida, este mundo está em paz. O que é isso? Reho Vishach. Queimando a mirada a chumazha saliásse Tau viporito, Zito haxtaya amai a evaro kua na. Hyechol Andha Vishach. E de khe Andha Vishachar majote Apo nemo chumaz Batraman saliásse. Tau karane apo nemo chumazha Astarásroi, Bhal dharane grahon kori loi, Sinta kori loi, Khashtai jene dharane Khad uttar pradhan kori ce. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amrita-Mai-Krishnanamraza dharma-diyak-gori An-karma-vilaka dharma-vili-assoy-korilu Amar-tene-obosthai-hobo-e-ya-hashtar-khi-dhanta Iramaraja-pantha-erimoroi Kanta-kota-khanthi-te-zi-zena-khuna-khuni-yata-maroi-ganthi Hira-meri-hori-bha-koti-ko-anakar-mo-kor-e Zani-bha-ha-paile-ta-ngko-khi-hi-po-ton-tore He-zibo-ra-jma-reg-eri-zodi-tumorah-hobo-e-o-horu-ho-hobo-opo-tok-zodi-assoy-korilu-a Tieti halle tumora khabe zi shthanar pura ahisa khe shthan kintu napabha goi zi shthano le jabo vishari sa khe shthanat kintu khundar bhave goi upavishto khabonwari va. Othad eri hari bhakoti ko ana karmo kore zani baha paile tanko hehi potan tore ekmatra isar krishna de bhag hewa kora. E margar naam hal bhakti margar ari bhakti margar ashoi korile tumora khabe. Kudh habishag palan koreiba parile param gati lah koreiba pariba. Zodi e margargag tumora khab zi bai ashoi grahan na kora tete hale zani baha vipori te adhu gati. Ete tumora khab mane apunahabar phale kwe thoka nai. Ami zibar shreshta manusha namor zibar kuwaar shale re uran buran gajan baki tini muthi zibar phaleu. Khaashto yamak ne deh kori se. Kinto baki tini muthi zibar ehi hankharar parah torija bake nekoi. Tar karane apunah mukei khashto yi hidhantha di se. Eram e laja eri guna gaya o naso i anandote. Jagata pavitra kore shihihye bhakote. Lajo eri guna gaya o naso i anandote. Jagata pavitra kore shihihye bhakote. Ete baki tini muthi zibar ku ehi hankharar parah paraham gati dhan kori bahpara. Hakti shay bhakote or ase buli. Khashto yi hidhantha di se. Zizan bhakote abhiman khunna hoi. Laj man evila kati kori. Keval laja eri guna gaya o naso i anandote kar gun kar jah kitan keval isharkrishnadevar nam gun jah. Khashto yi hidhan bhakote kene kwa buli gale. O jaita thake murabhakta udara saritra kita patam gaku karaya te khane pavitra. Jaita thake murabhakta udara saritra. Ete aponi muthi tine bhakote or harit porishane nahi paraham. Ete khi bhakote or harile aponi muthi nizag uttaran ghatabole sasta koribol agim. Teti ahi aponi muthi nizayu tariboh parim. Harun nizayu lagate anaku aponi muthi taraboh parim. Ete akhe khashto yi hidhantha di se. Khashto yi hidhantha di se. Obrigado.